Dá o tom! Sou, 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 sou solteiro Raparigueiro da balada eu vou cá Segunda-feira separa Sou, sou, sou solteiro Raparigueiro da balada eu vou cá Segunda-feira separa Aumenta o som da sanfona pra ver se ela fala hoje Chora, sanfona! Paz! Olha! Chico Mendes, gravações! Vamos a todos! A Juliette! Galera da Petite! Sou, 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 sou solteiro Raparigueiro da balada Não quero ver ninguém parar Obrigado, todo mundo dançou! Bora passar, Fran! Hoje a noite vai ser Agora não tem pra ninguém Comigo pra me apaixonar Eu hoje eu não sou de ninguém Batendo o telefone Não adianta me ligar E tudo que você fez Agora vai ter que pagar Sou, 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 sou solteiro Raparigueiro da balada eu vou casar Segunda-feira separa Sou, 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 sou solteiro Raparigueiro da balada eu vou casar Segunda-feira separa Chora, safona! Chora, safona! Esqueça, não rola mais Já cansei Já cansei Mas se me deixei em paz Bandida! André, a sua corria quer usar Bandida! As raiadas! Bandida! Vê se sai da minha vida! Tchou! Sou, 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 sou solteiro Raparigueiro da balada eu vou casar Segunda-feira separa Sou, 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 sou solteiro Raparigueiro da balada eu vou Segunda-feira separa Ainda, ative!